Olá pessoal do meu canal! Bom dia, boa tarde, boa noite! É lá de Holanda na área! Olha onde eu estou pessoal! A 100 metros da praia! Eu estou muito pertinho da praia! Vocês estão vendo ali a praia do Bessa? Pois é, estou em cima, colado na praia! Vou fazer agora o percurso aqui, rua asfaltada, aí corta com essa, para mostrar o residencial Finesse. Pois é, eu mostrei esse prédio logo no início, quando eles começaram a construção. Primeiramente, deixa eu me apresentar, aqui eu, é lá de Holanda na área! Chique com minha camisa, agora eu só gravo com ela. Vai ser meu uniforme, vai ser minha farda agora essa blusa. Gostaram? Pessoal, espero que vocês estejam bem, com muita saúde, alegria. Para mostrar esse prédio, que é o edifício Finesse. O que ele tem de diferencial? Tem área de lazer e tem elevador a partir de R$ 349 mil. Ainda tem térreos com área extra e ainda tem coberturas com mais de 100 metros, na faixa de R$ 600 e pouco, R$ 500 e pouco. Tem diversos preços, diversas plantas. Então, o ideal é vocês me pedirem a tabela dele e aí eu mando para vocês, certo? Edifício Finesse... O nome é bonito, né? Bom, eu não bavisei ao pessoal da obra, porque eu não vi ninguém embaixo que eu ia filmar. Então, a gente vai bem enxergar bem discretamente, né? Se alguém perguntar, a gente explica. É porque não encontrou ninguém. Vamos dar uma olhada. Ele está aqui, ó. Está aqui ele. Residencial Finesse. E a gente vai adentrar aqui na obra. Como eu falei, ó, eles vão ter garagem subterrâneas, subsolo, ó. Bem interessante o projeto dele. Aí tem térreos, que na verdade é quase um primeiro andar. Primeiro andar e a cobertura. Então, são as últimas unidades a 100 metros da Praia do Bessa. Vamos entrar aqui? Se eu ver alguém, é bom que eu já aviso que eu estou filmando, né? Porque o pessoal não está sabendo. Ó, tem diversos térreos, né? Tem esse aqui com dois quartos, ó. Um, dois. Tem com área extra. Então, assim, o bom mesmo é vocês me pedirem a planta para eu mandar para vocês e vocês darem uma olhada. Esse aqui, por exemplo, ó. Vamos ver quantos quartos tem aqui. Um, dois. Então, são dois quartos aqui também. É porque as metragens, elas modificam. Boa tarde, meu amigo. Já estamos aqui no YouTube. Posso entrar aqui? Pronto. É rapidinho, né? Esse aqui, eu acho que são dois quartos também. Deixa eu ver. Um, dois quartos também. Está vendo? O rapaz está fazendo um serviço aqui. E agora, a gente vai ver os apartamentos padrões, que são os do primeiro andar. Ainda tem esse, ó. 101. Apartamento 101. Com área extra aqui, ó. Dois quartos, dois banheiros também, ó. Tem dois banheiros aqui atrás. Certo? Ah, os apartamentos aqui são bons, hein? Vamos olhar aqui. Boa tarde. A gente está fazendo só um videozinho que o senhor corretou para o YouTube, viu? Mas é rapidinho aqui. Não atrapalha ninguém, não. Mostrar aqui para vocês. Boa tarde, amigo. Só fazendo um videozinho aqui para o YouTube, viu? É porque eu não vi ninguém lá embaixo e não me deu para avisar. Ó, esse aqui, acho que esse é dois quartos, né? Dois quartos também. Dois banheiros. Então, esse aqui já é o primeiro andar, o padrão, né? Com a varanda, frente e rua. Aí tem um quarto aqui que é a suíte. E tem esse outro aqui, que está fechado, não tem problema, com o banheiro social. É só para a gente ter uma ideia. Boa tarde, amigo. Aqui vai ser o elevador, ó. Então, ele é o mais barato aí hoje em construção que tem elevador. Nesse preço, não acha com elevador, não. Aí tem esse outro modelo. Também são dois quartos. Ele copia o modelo do térreo, está vendo? Praticamente a mesma coisa do térreo. Com dois banheiros. Ali é a suíte, né? É, um banheiro aqui e um banheiro aqui. Ó, e dá para a rua também. Dá para a rua também. Ah, Maria, eu vou comprar um Lufital. Hoje eu estou empaixadinho. Vocês sabem que eu tenho um problema de estomacal crônico, né? Aí tem esse modelo 3, que é botar, meu amigo. Que é esse aqui, que também é dois quartos, né? Dois quartos também, ó. Vou mostrar aqui só para vocês rapidinho. Um, dois. Também o mesmo modelo. Posição sul. Por quê? Porque o mar está para lá, ó. Então, lado direito é o lado sul. E tem esse último. Esse aqui é norte. Boa tarde, amigo. Vai rapidinho aqui. Só mostrar aqui dois quartos. Esse aqui é norte, mas você vê. A gente vê um horário super quente. E não está pegando sol, né? É porque, querendo ou não, não é toda hora. E depende também da época do ano. E apesar de ter um prédio aqui do lado, nesse caso aqui. Mas ele fica esse vão aqui livre, né? E temos aqui dois quartos, né? O banheiro social, um quarto e o segundo quarto. Agora vamos correr, porque senão o vídeo fica longo, né? Agora vamos ver a cobertura. Esses apartamentos de cima, eles têm uma área extra, né? E ainda tem a área de lazer do prédio. Que eu vou tentar descobrir aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vocês sabem que eu sou o corretor apaixonado, né? O corretor apaixonado, falou, mano. Amor, I love you. Amor, I love you. Olha aqui, pessoal. Esse aqui são as coberturas, ó. Um quarto, dois quartos. E aqui, ó, vai ter uma escada para subir, tá vendo? Para a parte de cima da cobertura. Ah, vai ser muito legal, hein? 839-9603-3182. Manda um zap para mim, que eu mando a tabela. Esse aqui também vai ter um acesso, ó. Cobertura, mas essa aqui, a impressão que eu tenho é que ela é menor. Igual, o apartamento é igual àqueles de baixo. A diferença é que a área extra é menor. E esse aqui já tem até a escadinha, ó. Esse aqui não tem a escada. E esse aqui tem a escadinha, que é o terceiro. Que é o sul. Vamos subir na escadinha para ver onde é que a gente sai. Opa! Vamos ver. Olha aqui, ó. Tudo é dela. Ainda tem mais para lá. É porque tem um negócio aqui que está impedindo a gente de passar. Ainda tem mais para lá. Então, tem apartamento aqui, pelo que eu vi na tabela, com mais de 100 metros. Então, realmente, vale a pena o investimento, hein? E ainda tem a área de lazer do prédio. Que eu vou confirmar aqui com eles. Eu não olhei aqui no book, que eu não tive tempo. Correndo para gravar. Mas tem a parte aqui da área de lazer do prédio. Ó, tá vendo? Isso aqui é tudo área extra. Daquela cobertura da frente, ó. Isso é tudo dela, tá vendo? E essa daqui, se eu não me engano, é a do prédio. Se eu não me engano, essa daqui é a do prédio. Deixa eu tirar a dúvida aqui com o pessoal. Boa tarde, meu amigo. Essa daqui é a do prédio, né? É, a do prédio. Pronto. Os outros são dos apartamentos e só essa aqui é a do prédio, né? É, então já... Entre os outros, cada um é... Individual, né? É. Pronto. Então, essa aqui, pessoal, é a do prédio. Então, aqui todo mundo pode usar. Aquelas outras, como eu mostrei, eram as áreas de lazer dos apartamentos. Olha que área bonita do prédio. E é em cima da praia. Tem até o prédio aqui do meu amigo, o doutor Paulo. Meu advogado aí. Eu precisei, uma vez que eu fui enrolado lá em Lucena. Ô cidade pra enrolar aquela Lucena, viu? E até hoje tá uma enrolada danada. Mas faz tempo isso, o negócio de uns terrenos. E doutor Paulo, o advogado, ele mora aqui. Mas gente boa demais. Quem precisar de um bom advogado aí, com preço. Pois é, e aqui é a área de lazer. E é isso, vocês me pedem a tabela. Valeu, meu amigo, obrigado, viu? Aqui é outra área da cobertura, ó. Também gigantesca, ó. Chega, faz a curva ali, ó. Dá pra ver até a cidade. E qualquer coisa, mandem um zap pra mim, que eu mando a tabela pra vocês. Olha como tá lindo o bairro do Bessa. 839-9603-3182. Agora, o corretor apaixonado. Valeu, meu amigo. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe. Pode chamar aí e pedir a tabela, pessoal, que eu mando pra vocês. Valeu.